Primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui tão gentilmente e rapidamente ter respondido afirmativamente em vir nos brindar com um depoimento, um depoimento importante para o projeto do Museu Virtual da BRS. Bom, a ideia é que esse depoimento possa nos dar uma ideia do contexto da época das suas duas gestões, 90-91 e 92-93, em cima de focando em dois eventos. O primeiro Congresso Gaúcho de Psiquiatria, primeiramente, e depois o Congresso Brasileiro, o primeiro Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que foi realizado aqui no nosso meio. Então, seria isso que eu gostaria de dizer muito rapidamente e depois, eventualmente, se for necessário, vou fazendo alguma pergunta, mas te passo a palavra e vamos, então, ao depoimento. Ok, eu que agradeço o convite de estar aqui e eu também considero importante a história da nossa sociedade, da nossa associação. Em 90, quando eu assumi como presidente, a primeira providência foi me cercar de um grupo que até hoje eu considero um grande grupo, prova está, que até hoje nos reunimos uma vez por ano. Então, eu contava com o Rugero Levi, com o Valmor Berger, com o Sérgio Leukovics, com o Miguel Haddad, com o Norton Mark e também com o Alfredo Cataldo Neto. No segundo mandato, algumas pessoas se incluíram nessa equipe, a Flávia Costa, o Jair Escobar, a Jussara Chestatsky Dauzotti e a Anete Blaia Luz. E eu tive essa ideia do primeiro congresso gaúcho de psiquiatria à medida que fui notando, e eu já trabalhava dentro da sociedade como editor da revista de psiquiatria, quatro anos antes, dois mandatos também, e me pareceu que a sociedade se ressentia de um evento que desse a ela a sua amplitude, a sua importância e, sobretudo, que congregasse os psiquiatras do Rio Grande do Sul. E foi por aí que eu tive a ideia, porque eu notava que nós tínhamos várias instituições psiquiátricas, mas a sociedade maior dos psiquiatras do Rio Grande do Sul não tinha um evento desse porte. E transmiti isso aos colegas que logo se entusiasmaram pela ideia. E nós começamos a trabalhar com muita antecedência, porque sabíamos que era um desafio, por ser o primeiro, e pela série de dificuldades que esse tipo de evento sempre comporta. E não deu outra, aconteceram várias coisas, inclusive inusitadas, cômicas, que realmente confirmaram que era um desafio. Esse congresso foi feito em julho de 91. Nós passamos um ano preparando. A ideia central era termos um convidado importante na área de psiquiatria biológica e outro na psiquiatria dinâmica. E convidamos, então, a Joyce McDougall para falarmos sobre o significado dos desvios sexuais. Ela era um nome muito importante na época, exatamente por essa abordagem diferente, sobre a questão das perversões. E convidamos também um proeminente psiquiatra americano, que agora me foge o nome, que até dois meses antes do evento havia confirmado, nós já tínhamos o nome dele impresso, já estávamos com a divulgação em andamento. Aí aconteceu o primeiro impasse, o primeiro problema com essa organização, porque ele aí nos avisa que não poderia haver. Não poderia haver. Há dois meses do evento. Dois meses do evento. E nós tivemos que conseguir, e conseguimos o doutor Alec Roy, um inglês que era um grande pesquisador na área das doenças afetivas. E com ele fechamos, então, a dupla para o congresso. Claro que ele nos cobrou alguns milhares de dólares que nós tivemos que aceitar, porque nós não tínhamos outra solução para substituir a altura do convidado anterior. Então, esse foi o segundo problema. Porque, chegada a Joyce aqui em Porto Alegre, ela me chamou e, muito constrangida, me perguntou por que a diferença quanto aos honorários. E eu tive que dar a explicação que cabia, ofereci a ela os meus honorários, naturalmente que ela recusou, ela deixou claro que não era esse o problema, mas foi uma segunda questão a ser enfrentada, delicada. Fomos para Gramado, e o congresso era em Gramado, portanto nós contamos aí não só com a Silvia Queiroz, a dedicadíssima secretária da nossa associação, também da equipe de assessoria da Vic Simon, porque um evento em Gramado sempre torna ainda as coisas mais difíceis. Chegados lá, houve o terceiro problema. A Joyce, logo que se registrou no hotel, resolve pegar a mala dela e subir para o quarto pelas escadas. Talvez cansada, com a mala pesada, o que aconteceu? Ela caiu e fez uma contusão bastante séria, um corte de superfílio bastante profundo. Nós tínhamos que levá-la ao hospital. E lá ficamos com ela, o Valmor Berg, que se aproximou dela e perguntou se ela gostaria que ele pegasse a mão dela, segurasse a mão. Ela rapidamente não só disse que sim, como já pegou. E ficamos ali conversando com ela. Tivemos a sorte de um bom cirurgião que fez a estrutura, voltamos ao hotel. Bem, aí veio mais um problema. O Luiz Carlos Meneghini me chama, ele tinha sido neurologista, antes de psiquiatra e psicanalista, e me disse assim, perempitoriamente, mas Bild, não vai ser possível que a Joyce se apresente amanhã. Tu não vais poder fazer isso. Eu disse, como assim, Meneghini? Não, ela sofreu uma comoção cerebral. E eu pensando, bom, mas ela é a principal atração do Congresso, como é que eu vou fazer? Eu digo, bom, vou contemplar ambas as questões. Meneghini, amanhã de manhã eu vou até ela, com alguns colegas, se ela estiver em condições, vai participar. Se não tiver condições, não vai participar. E ficamos rezando para que ela se recuperasse. Ela, de fato, havia sofrido uma certa comoção. De manhã eu fui até ela e ela estava não só pronta, como muito bem maquiada e disposta. Ela era uma mulher muito disposta. E fez uma brilhante apresentação no Congresso, junto com o Alec Roy. Nós tivemos mais de 400 as inscrições. Na época, para um primeiro Congresso em Gramado, foi um grande sucesso também de público, de intervenções, de participações, atividades científicas. E ainda dentro dos desafios, na noite ainda que houve isso com a Joyce, o Alec Roy vai dormir, não é que despencam todas as venezianas do quarto dele, através de um vento, caiu tudo. O homem ficou assustado, pediu para mudarmos o quarto, mudamos. E pensamos sempre assim, mas esse Congresso... As bruxas estavam soltas, hein? Está sendo, de fato, um desafio. Mas, felizmente, correu tudo bem. De mortos e feridos. Saímos todos vivos, inclusive, para fechar essa série de curiosidades, de volta a Porto Alegre, fomos jantar com os convidados no Plaza, onde eles estão hospedados, na transição para Gramado. Depois que jantamos com eles, estávamos só nós. Tu acreditas que um dessas peças de decoração enormes que tinham ali no restaurante do hotel de Vido desaba, simplesmente, de uma hora para a outra? Desaba. Sim, eu acredito, mas é inacreditável. Inacreditável. Nós nos olhamos, começamos a rir e resolvemos dizer uns para os outros, vamos embora para casa, antes que aconteça mais alguma coisa. Esse Congresso realmente foi importante, porque deu à sociedade um perfil científico de maior abrangência e integração, tanto que seguiram-se outros tantos, já estamos no nono, e eu tenho observado que o número é crescente de inscrições e de atrações, realmente foi muito gratificante. E, vamos dizer, deu essa característica à gestão e, sobretudo, à nossa associação. Na sequência dos acontecimentos, eu fui à Bahia, ao Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e lá pleitei e levei daqui material de divulgação, inclusive, um material para divulgação em vídeo, pesado, para tentar trazer o Congresso para o Rio Grande do Sul, porque até então não tínhamos tido essa oportunidade. No Rio Grande do Sul já tínhamos tido um Congresso brasileiro, mas sonho de psiquiatria, neurologia e higiene mental. Sul brasileiro também, mas brasileiro não. E eu achava, e o grupo também, que seria muito importante pela tradição do Rio Grande do Sul na psiquiatria e tudo mais. Foi realmente muito trabalhoso, havia outros candidatos, conseguimos, começamos a trabalhar. Isso foi uma das razões, entre outras, pelas quais propuseram meu nome para continuar a testa da associação. E eu, com essa mesma equipe, com algumas mudanças, como eu já citei, já tínhamos um grande entrosamento. Trabalhamos bastante mesmo, fizemos em gramado também, no Serra Azul. E os problemas que tivemos aí não foram dessa natureza, assim, do imprevisto, dos acidentes, foram mais de ordem política. A difícil integração com a própria cúpula da sociedade, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que geraram alguns problemas. Mas nós resolvemos nos concentrar nas questões científicas. Tínhamos grandes atrações, grandes convidados, muitas atividades. Fizemos uma festa inesquecível naquele salão do Serra Azul. Aí as coisas se apaziguaram. Isso trouxe também para a psiquiatria do Rio Grande do Sul uma reafirmação de uma tradição nossa. Uma, entre outras. A nossa tradição conhecida era a nossa tradição de seriedade, de produção científica, principalmente clínica. Mas aí tivemos já uma segunda característica, que é a de organizar eventos. Sim. E bons eventos, bem comparecidos, bem preparados, com convidados e atividades. De modo que isso nos tornou tão unidos, como eu disse no início, esses verdadeiros desafios. E ninguém se atrasava para as reuniões, ninguém faltava. Nós trabalhávamos realmente muito. Nos divertimos muito. Que até hoje nos reunimos uma vez por ano. A Silvinha nos liga, nos liga e diz, onde é que vai ser este ano? E nos reunimos. Realmente foi um dos ganhos que eu tive por esses quatro anos de presidência da Associação. foi esse grupo de amigos, de companheiros, que trabalharam muito, com muita eficiência, comigo. E também o fato de eu ter colaborado dessa forma que tu destacaste no início, que é dar ao Rio Grande do Sul, ter dado ao Rio Grande do Sul, através desses eventos, o prestígio, de uma forma concreta que merecia, e essa abrangência que foi possível através dos próprios eventos, a psiquiatria gaúcha e uma maior integração das instituições e dos próprios membros. Muito bem. Eu acho assim que esses eventos, além de ter essa importância que tu bem destacaste, eu diria assim que eles também marcam no sentido da identidade, da construção da identidade da instituição. porque é preciso, sim, e até são passos vitalísticos, que precisam acontecer na história da instituição que produzem o seu amadurecimento. E esses dois congressos, inclusive até o congresso gaúcho, que naquela época foi um desbravar.